Composteira é um lugar onde você vai ter mistura de alimentos, de resíduos, que vão sofrer um processo de degradação e se transformar num fertilizante. O projeto inclui essa parte de entrega de composteiras e também a melhoria dos espaços educativos em compostagem e agricultura urbana, tanto no Orquidário quanto no Jardim Botânico de Santos, inclui a criação de um pátio de compostagem e também inclui todo um processo de educação, de interação com a comunidade. E no final vai ser realizado um fórum para a gente fazer uma avaliação do programa e verificar o que a gente pode criar de política pública a partir dessa experiência. Nós temos uma pequena composteira, que é caseira, essa vai ser muito útil para a gente, inclusive, e as crianças têm aula de educação ambiental uma vez por semana, com uma bióloga que vem fazer esse trabalho conosco, então as crianças já têm contato com o adubar das plantas que nós temos, plantar e colher, uma prática que a gente faz desde os bem pequenininhos. Os pequenininhos, a gente entende que eles aprendem pelo contato, pelo contato com a terra, com as flores, com os frutos, é o que vai fazer ele olhar para a natureza com carinho. A função dessa etapa do projeto é a gente criar uma cultura de compostagem domiciliar, para ensinar as crianças, para ensinar os professores, os pais, a comunidade que frequenta a escola, como é o processo de cuidar de uma composteira em casa. Quanto menos o resíduo caminha, para ele poder ser reaproveitado, melhor. Então, se a pessoa puder fazer a reciclagem na sua casa, é o ideal.